Está chegando ao fim a estação Flit aqui de Araguatins, na região do Bico do Papagaio. Essa é a última etapa regional, mas ainda nesse sábado tem muitas atividades para a comunidade conferir de perto. A programação da tarde começa com a oficina de formação do Grupo Técnico de Planejamento Regional da Secretaria de Cultura. Segue com apresentações finais e premiação do FES, o Festival de Artes das Escolas Tocantinenses. A partir das seis da tarde tem apresentação de quadrilha em frente ao palco Projeto BR. Também tem mostra de cinema. O encerramento fica por conta do show do cantor Nando Cordel no palco central. De Araguatins, Fabiola Seles.